E o Atualiza de hoje tá bom pra cachorro. Nós entramos no mundo dos cães. Conversamos com profissionais que falaram sobre os cuidados, também com pessoas que são verdadeiramente apaixonadas por eles e também fomos a duas pet shops pra saber o que está fazendo a cabeça dos bichinhos e dos seus donos na Stark. Caminhas dignas de realeza, canguru para passeio, sapatinhos e os mais diversos apetrechos. Esse universo pet movimenta mais de 15 bilhões de reais por ano. Tô aqui com a Paula Albernais, que é proprietária desta pet shop. Paula, o que tá fazendo a cabeça dos bichos e dos seus donos ultimamente? Na verdade, o nosso segmento de pet shop hoje em dia, a gente não tá visando só uma casa de ração. Hoje em dia, a gente lida com os animais de estimação e com a gente tem que ver a tendência e o que os proprietários, os donos desses bichinhos estão precisando. Por exemplo, que fosse mais prático pra eles também. Sim, sim, porque na verdade a gente lida com vida. Quando você lida só com produto, é uma coisa. Quando você tá lidando com vida, é totalmente diferente. Então, assim, cada um tem sua particularidade. Cada um tem... Um, às vezes, é um probleminha que tem a mais que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, na verdade a gente busca conversando com os clientes, sabendo da necessidade dele e a gente vai buscando com os produtos agradar esses clientes. Hoje em dia, eu digo assim, agradar. Ah, brinquedinho, o que eles estão precisando mais? Olha a variedade, até tênis, chuteira, olha. É, na verdade, é brinquedinho de corda, porque a gente já estudou, já pesquisou que o brinquedo da corda faz limpar os dentinhos dos animais. Nossa, tem que conhecer mesmo, né? Então, ajuda na prevenção do tártaro, exatamente. E é o bichinho que faz barulho? Tem uns que não faz barulho, porque tem cliente que não gosta de barulho. Uma pergunta de uma alegre, você falou de tártaro. Cães, tem que escovar os dentes? Pode escovar os dentes? Pode, deve. Existe uma pasta própria? Como é que é? Existe, é, a gente não pode usar a pasta nossa, né? Existe a pasta própria pra eles, deve sim, pelo menos duas vezes na semana, escovar os dentes, pra evitar, pra retardar esse tártaro. Porque depois que o tártaro estiver instalado, aí só com o procedimento... Cachorro tem dor de dente? Tem, pode ter dor de dente, porque tem gengivite. Na verdade, o mundo animal... Nossa, e como descobrir isso, né? Como saber, né? É, não, aí trazendo, porque fica avermelhada, igual a nossa, a gengiva, né? Trazendo a veterinária, ela avalia, ela vai avaliar todos os dentinhos e vai ver a necessidade ou não de fazer essa tartarectomia, que chama. Paula, agora não é só gente que usa roupa, não, né? Cachorro tá no estilo, né? Tá no estilo e cada vez mais estiloso, porque não é só uma roupinha, tem que combinar com o dono, com o estilo do dono. Tem roupa e tem fantasia também, né? Tem também, tem também. Esse aqui, por exemplo, ó, pra um proprietário que seja mais atleta, que goste de correr... Que coisa linda. A gente tem um conjuntinho da Caninas, que chama, né? E é o carro-chefe nosso aí, quando começa o frio, o pessoal compra, adora, adora. E você tem pequenininho, tem maior, tem tamanho maior? Tem maior, existe maior também. E o cachorro fica de óculos mesmo? Fica, tem alguns que deixam. Tem alguns que deixam, não são todos, não. Não são todos, né? Não são todos, não. Pois é, linda. E tem mais roupas, tem fantasia... Sim. Olha, esse aqui seria um surfista? Esse aí seria um surfista. Um cachorro surfista. Exatamente. Tá aí, você que gosta de pegar ondas e gosta de levar o seu cachorro, pode levá-lo a caráter, né? É. Um cão surfista. Aqui a gente tem vestidinho pra festas, tá vendo? Porque tem, já veio cliente aqui perguntando, você tem um vestidinho que eu vou levar lá num casamento? Mas como que leva um cachorro num casamento, meu Deus? Leva, leva. Cliente meu já levou esse casamento. Linda a roupa, linda, mas... Tem essa, tem essazinha aqui também que é muito estilosa, muito bonita. Vem um broche. Olha. Realmente, eles estão fazendo... Olha o detalhe do broche. Exatamente. Você tava me explicando dessa linha aqui mais cedo? Que é uma linha que tem um diferencial? Sim, né? Todo designer, né? De coleira hoje é a mais existente que tem no mercado. Mosquetão todo ele, né? É... De jumping. O nylon é de paraquedas. Então, não tem como o seu cãozinho fugir. É uma coleira que ela tem uma durabilidade maior. Você falou de cãozinho, mas pra quem tem um cão maior, né? Sim. Pode também, também serve. Ela pega todos os tamanhos de cães, desde os minis até os standards, né? Que são os maiores. E agora, atenção mulheres, tá? Não só somos nós, né? Que temos shampoo sem sal, shampoo pra cabelos macios, shampoo pra iso, shampoo pra aquilo. Os cães também têm todo um cuidado, né? Têm todo um cuidado. Hoje, né? A gente, quando dá banho num cão, a gente tem esse cuidado de fazer desde o antirresíduo, né? A coloração do fio dele, que é cães de pelagem clara, o neutro que é pros bebês, né? E não deixando de hidratar as pelagens e condicionar, né? Qual que é a idade do bebê, assim, num cão? Até quantos meses, até qual a idade a gente se considera um bebê? Isso faria dependendo do porte desse animal, tá? Os pequenos, até 10 meses, né? Eles são filhotes. Os médios, até um ano e meio, né? E os estandes, até um ano e oito meses. Pra quem ama os animais, esses cuidados não têm preço. Você vai ver no próximo bloco histórias de quem não mede esforços para agradar os seus cães.